E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar o outro vídeo da votação aí, que eu vou fazer pra escolha da próxima campanha. A primeira votação o Steel and Steel ganhou aí, acabou ontem, né, no domingo, com 69% dos votos aí, quase 70%. E, bom, como vocês escolheram o Steel and Steel, vou fazer a votação aqui das facções pra campanha. Então vamos lá, vamos vir aqui. Eu decidi que eu vou jogar na Herdiera, tá? Começa em 1100, a campanha no caso. E tem várias facções aqui. Todas essas facções vão ser opções, tá? Pra vocês escolherem aí pro jogo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Lembrando que eu vou jogar campanha curta, peraí, cadê? Eu vou jogar campanha curta, que é melhor, eu prefiro jogar campanha curta aqui no filme. Então, aí fica aí os objetivos, se alguém quiser dar uma olhada, eu não vou ler. Só vou mostrar as facções da opção mesmo, dá pra olhar a localização geográfica delas aqui. Bom, vamos seguir aqui essas de cima e depois a gente vai pra debaixo. Primeira opção aqui, então, a Hungria, como vocês veem aqui. Fica aqui localizada perto dos Balcãs, nunca joguei com ela, pra falar a verdade. É uma opção aqui. Nós temos aqui o Reino de Aragão, que a Espanha é dividida em alguns reinos, não como no medieval normal, né? Aqui nós vemos a localização do Reino de Aragão. Temos os Estados Cruzados, que fica aqui, que... É uma opção interessante até, os Estados Cruzados. Eu nunca cheguei a jogar com eles também. Fica aqui localizado, aqui perto dos muçulmanos, deve ser um desafio legal. Tem o Império Quaresmiano, que fica aqui bem nessa extremidade do mapa, certo? Vocês podem ver aqui. Nós temos também o Reino da Noruega, que fica aqui no norte, certo? É um... deve ser um reino interessante de se jogar também. A gente tem a Lituânia, que fica aqui. Eles são pagãos, no caso, é um desafio legal também, né? Um reino pagão por aqui. Nós temos aqui o Grão-Ducado de Kiev, que fica aqui. Não mais é a Rússia, como era no medieval 2 normal. Agora está dividido, se eu não me engano, entre Kiev e Novo Gorodz. Um deles aqui é o Grão-Ducado de Kiev, que fica aqui. Aqui a gente tem a República de Veneza. Veneza, que é uma facção legal de se jogar, eu acho. Fica aqui nessa parte da Itália, certo? Perto aqui do Império Bizantino. Tem uma guerra feia com o Império Bizantino, inclusive. O Reino da Sicília, que fica aqui mais embaixo, certo? Da bota da Itália. Nós temos também a República de Gênova, que fica do outro lado, certo? Mais perto da França e tudo mais. O Reino da Dinamarca, que é um reino que eu conheço bem. Eu joguei bastante com ele já. Fica por aqui, né? Desafio legal no começo contra a Noruega e tal. E depois a campanha é um pouco mais livre. O Império... O Califado Fatimida, né? Também conhecido como Egito. Um medieval normal. Então vocês podem ver aí. Que é o Egito. Vocês podem escolher aí também. Temos o Reino da Escócia, né? Dispensa apresentações aqui em cima da Inglaterra. O Kanato Kuman, que fica bem aqui do lado. Até que é grande, né? O Kanato aqui. Uma facção bem grande pra se jogar. Nós temos o Sultanato Seujuk, que é também conhecido como os turcos, né? Que estão por aqui. Eu joguei um pouquinho com os turcos. Não avancei muito, mas... Até porque eu parei de jogar a campanha por algum motivo. Não sei qual. Mas tá aí. Também não são ruins de se jogar, não. Temos o Reino da França, né? Que também dispensa apresentações. Vocês sabem aí como a França é. Temos o Sacro Império Romano, que eu acho que também dispensa apresentações, né? É uma facção legal de se jogar também. Grande, inclusive. A Inglaterra, que é Inglaterra. Nada mais, sem mais. Inglaterra aqui. O Reino de Portugal, que fica por aqui, né? Tem um território só aqui na Ibéria. Temos a Polônia, se vocês, caso, quiserem ver o Jogando com a Polônia de novo. Porque vocês sabem que ano passado eu postei uma campanha no Vanilla, né? Sem mod nenhum Jogando com a Polônia. Mas tá aí. Podem escolher a Polônia outra vez se quiserem. Temos o Império Bizantino, que também acho que dispensa apresentações, né? Um império grande e legal também. O Califado Moro, que é bem grande aqui na África, né? Os muçulmanos aqui pegam uma parte da Ibéria também. Bem legal isso. A República de Novo Gorod, né? Que eu falei, que é o Kiev-Novo Gorod, foi dividida aqui. A Rússia, né? Foi dividida nesses dois estados aqui, né? E nós temos aqui o Reino de Leão, que fica aqui na Ibéria. Que é um reino um pouco maior, certo? Vai ficar aqui entre Aragão e Os Mouros e Portugal. Então é isso aí, pessoal. Escolham bem. São todas essas aqui as opções que tem. Tem muita facção mesmo pra votar. Lembrando que se caso der empate, eu que vou desempatar. O meu voto desempata, porque eu não vou votar. Lógico, não voto. E a votação vai hoje, é segunda-feira. Quero postar esse vídeo na segunda-feira. Vai até segunda que vem, então. É a meia-noite. Como eu gosto de fazer, uma semana de votação aí. Certinho. Sete dias. Então é isso aí, pessoal. Escolham bem, tá? Porque... Pensem bem antes de escolher, porque... Vocês sabem que é uma série, vai ocupar muito tempo. Então escolham bem aí a facção que vocês quiserem. E eu topo o desafio de jogar com ela. Ganhar eu não garanto, mas... Jogar eu jogo, filmar eu filmo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E lembrando só, votem assim como na última votação, em todas as que eu faço. No link que eu vou deixar na descrição. Por favor, não votem nos comentários. Não vai valer esses votos. Vai ser no link que eu vou deixar aí na descrição. Vocês vão lá. Fácil. É só escolher e apertar o botão de votar. Simples assim. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Escolham bem. E... Até a campanha. Até lá. Tchau.